Olá, aqui é o Walter Amanteia do W.O. Music Life e nessa aula eu vou explicar tudo sobre o uso da nona nos acordes e arpejos. Bom, a nona, na minha opinião, é uma notinha mágica. E eu digo isso porque incluir a nona nos acordes é uma das maneiras mais seguras, mais práticas e mais eficientes de deixar o acorde mais bonito e mais sofisticado, sem correr o risco de mudar a identidade sonora do acorde. Ou seja, a nona não muda a cor do acorde, não causa uma tensão sonora que precisa ser resolvida. Ela simplesmente enfeita, embeleza o acorde. Então isso faz com que a gente possa usar a nona em praticamente qualquer situação aqui no Piano Acompanhamento. Vamos ver isso aqui no Piano. Bom, primeiro é importante saber que a nona é a notinha que está um grau acima da oitava. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então o acorde com nona, a princípio, seria assim. Mas a gente sabe que na metodologia popular a gente pode distribuir essas notas aqui de várias formas. Contanto que eu mantenho a nota fundamental do acorde aqui no grave, as outras notas eu posso espalhar elas no piano de qualquer forma. Ou seja, então eu posso tranquilamente pegar esse Ré aqui, que é a nona do Dó maior, e jogar ele aqui para baixo. E quando a gente faz isso, a gente percebe que a nona nada mais é do que o segundo grau da escala. A nota que fica aqui entre a fundamental e a terça. Ou seja, na prática então eu posso sempre enxergar a nona como segundo grau para facilitar o raciocínio. Tá? Bom, e como que a gente encaixa a nona em cada posição de acorde? Em qualquer posição que você estiver, o segredo é achar a fundamental do acorde e daí incluir a notinha que está um tom acima. Então se eu estou na posição fundamental do Dó maior, eu acho a nota Dó, né, que é a fundamental do acorde, que está aqui, e adiciono a nota que está um tom acima. Se eu estou no Dó maior na segunda inversão, eu procuro a fundamental, né, a nota Dó, que está aqui, e adiciono a nota que está um tom acima, né, aqui eu vou ter que fazer uma transformação na mão. E daí isso vai valer para qualquer outra situação, né, se eu estou, por exemplo, no Mi bemol maior na segunda inversão, a nona vai estar um tom acima da minha fundamental, que é o Mi bemol. Então é aqui, ó. Bem fácil, né? Agora, é legal a gente saber que é mais comum a gente encaixar a nona na posição fundamental ou na segunda inversão. Tá? Por quê? Porque nessas posições, além de a gente conseguir incluir a nona de uma forma confortável, a gente vê que ela fica camuflada aqui no meio do acorde, né, no meio das outras notas da tríade. A nona na primeira inversão, ela é mais complicada, porque ou ela vai ficar na ponta aguda, né, e consequentemente chamar muita atenção, ou se eu jogar ela para a ponta grave, eu fico sem dedo para fazer a terça, né, que é uma nota importante, né, a não ser que eu transforme bastante aqui a posição da minha mão. E, Walter, qual que é o problema de ela ficar na ponta aguda? Isso pode ser um problema porque a nota da ponta aguda de um acorde sempre chama muita atenção, principalmente quando é uma nota fora da tríade principal, né, como uma sétima, uma nona, uma sexta, né. Então, por exemplo, se eu tocar tocando em frente do Almi Sater, incluindo as nonas na ponta, olha como que não fica legal. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Não fica tão legal, né. Agora, se eu usar a nona dentro da posição fundamental, ou da segunda inversão dos acordes, olha como que isso deixa os meus acordes muito mais bonitos. Ando devagar, porque já tive pressa, e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Bem melhor, né. Então, o fato de eu esconder, camuflar a nona aqui no meio das outras notas, acaba deixando o meu acorde mais suave e mais sofisticado do que a tríade pura. De uma forma que a gente sente que o acorde ficou mais gostoso de ouvir, mas sem que a gente perceba direito porque ele tá mais bonito do que se a gente tocasse só a tríade. Ando devagar, porque já tive pressa, levo esse sorriso, porque já chorei demais. É sutil, mas fica mais sofisticado, né. Mas significa que a gente nunca vai poder usar a nona num acorde de primeira inversão? Não, né. Na música não existe esse negócio de nunca. Tem situações, por exemplo, que eu quero que a nona chame atenção lá na ponta de cima. Como, por exemplo, naquela música All I Escovill, do Fantasma da Ópera. E por que ela fica boa nessa situação? Porque a melodia nesse trecho fica justamente na nona. Então, é uma nota que precisa chamar atenção mesmo. E com relação à nona aqui na ponta grave, eu posso usar a nona aqui, por exemplo, no meio de um arpejo. Ó, nona. Nesse caso aqui eu tô fazendo uma passagem de nona pra terça, usando o dedo 1. Certo? Bom, mas enfim. Então, como a nona, quando usada da forma certa, é uma tensão que não muda a característica sonora do acorde, a gente pode adicionar ela nos acordes, principalmente nos acordes maiores, mesmo quando a cifra não está pedindo isso. Ok? Então, se você vê uma cifra assim na sua música, você pode tranquilamente encaixar a nona nos acordes por conta própria. Tá? Bom, daí já que a gente falou de cifras, eu vou falar sobre isso rapidinho, tá? Se eu, como compositor, quero deixar explícito que eu preciso da nona num determinado acorde, é só eu colocar um A de 9 na cifra, tá? Como você está vendo aí em cima. Esse A de 9 me fala que eu estou adicionando a nona e apenas a nona no acorde. Certo? Se a cifra parece como G9, F9, C9, no padrão do Brasil, isso também significa que eu estou adicionando só a nona. Mas no padrão americano, que é o mais usado mundialmente, essas mesmas cifras deixam implícito que a sétima menor também está embutida. Ou seja, esses acordes já soariam completamente diferente. Então, para evitar confusão, quando a gente quiser que só a nona apareça no acorde, é sempre mais seguro a gente cifrar com A de 9. Combinado? Bom, mas não sei se vocês repararam, mas até agora só dei exemplos da nona nos acordes maiores. Mas vamos falar agora um pouco dos acordes menores. Nos acordes menores, a inclusão da nona acaba causando um choque de semitom. Aqui entra a terça e a nona. E esse choque pode ser bem-vindo ou pode não ser bem-vindo, dependendo do contexto e do estilo da música. Então a gente precisa ficar atento porque a nona nos acordes menores não é tão digerível, tão segura e tão infalível quanto ela é nos maiores. Eu não posso sair colocando a nona em qualquer acorde menor sem discriminação. Mas o que eu posso dizer é que uma forma de a gente resolver essa questão do choque de semitom é usando os arpejos. Porque daí as duas notas não vão ser tocadas ao mesmo tempo, mas eu continuo tendo o efeito legal que a nona dá. Por exemplo. E se eu ainda não estiver tão seguro para fazer arpejos, eu posso simplesmente fazer aquela escapadinha da nona para a terça. Que funciona super bem, tanto para os acordes maiores quanto para os menores. E para finalizar, eu vou só reforçar aqui todo esse raciocínio que a gente usou para incluir a nona nos acordes chapados, a gente pode usar também nos arpejos. Mas no caso dos arpejos, é muito comum a gente usar uma posição específica na mão direita, que é a segunda inversão com os dedos 1, 2, 3, 4. Tá? Por quê? Simplesmente porque o arpejo fica mais confortável. Tá? E se eu quiser arpejar com a mão esquerda, a única diferença é que em vez de fazer o arpejo da forma padrão, eu vou incluir a nona aqui no meu dedo 4. Para depois fazer terça, quinta, oitava. Tá? Só tomando cuidado para nunca fazer essa inclusão de nona nas regiões graves. Tá? Porque as tensões nas regiões graves geralmente não funcionam, né? Elas praticamente nunca funcionam bem. Fica muito agressivo, muito forte demais. Então, quando a gente vai arpejar com as duas mãos, a gente precisa tomar o cuidado de só começar a incluir a nona aqui na região média do piano. Tá? Bom, espero que a aula tenha sido útil de alguma forma. Se você gostou, deixa seu like e comenta aqui embaixo, por gentileza, se ficou tudo claro ou se ficou alguma dúvida. Ok? Eu espero que você comece a experimentar bastante a inclusão da nona nas músicas e com certeza você vai gostar bastante do resultado desse estudo. Até a próxima! E aí